Olha, nunca se falou tanto na falta que faz um abraço como nessa pandemia, não é? Eu tô aqui pra pedir agora pra você abraçar uma causa, que eu já falei dela hoje aqui, a causa das pessoas com deficiência intelectual e autismo. Eu tô aqui pra pedir que você abrace a Abades. A Abades é uma instituição sem fins lucrativos que já existe há 68 anos e atende quase mil crianças e adolescentes com déficit intelectual e autismo. Eu conheço a Abades e recomendo que você participe, que você ajude. Na Abades, esses jovens têm saúde, educação, assistência social, orientação sobre direitos e benefícios, tudo de graça. E a Abades também ajuda na inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, porque tem um programa muito legal lá, que é o Emprego Apoiado. Mas a Abades, como todo mundo, sofreu muito nessa pandemia e precisa muito da sua ajuda pra continuar abraçando todas essas quase mil pessoas em 2021. E quem sabe abraçar mais gente ainda, porque são mais de mil pessoas na filha de espera. Como você pode ajudar? Fazendo uma doação. O valor? Você que escolhe. O que você puder. Quer doar R$ 7,00? 0500-508-0707. Quer doar R$ 20,00? 0500-508-0720. Quer doar R$ 40,00? 0500-508-0740. Ou você pode doar qualquer outro valor através do site que está na tela. Se preferir, aponte o seu celular pra SQR Code e você vai ser direcionado pra doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abraça essa causa. Abraça a Abades. Vem, vem, vem. Vamos abraçar junto. Eu, você e a Abades. Vem. É legal demais. E a Record também, né? Dando esse espaço pra que a gente possa falar da Abades. Dando esse espaço pra que a gente possa falar da Abades.